e aí 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 e se inscreve no canal e mostra que tu é gente fina será que a gente já bateu no momento agora tá 99 não sei que nesse vídeo que já bateu sem cá não sei mas se não bateu se inscreve se a gente já bateu deixa aí Parabéns É verdade É isso aí Boa aí pra frente Salve na cama Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui comprando o react dele Interessado ao 2024 Melhores Rimas Do canal Rimas Complimentations HD Bora lá então Porra Todo mundo tá usando essa capa, né? Por que será? Por que? Ah, rapazada Eu quero puxar um assunto aqui Antes de tudo Um assunto importante Sobre o Samuel Eu vi muita gente falando Nossa, mas quando o Samuel manda uma rima Eles não fazem reação E quando o Prado manda uma Eles, uau E não sei o que Cara A gente é assim A gente não gosta do Samuel E é isso E onde é que eu não gosto dele? Ele não é uma pessoa Pelas coisas que eu vi dele Exato, pô Pelas coisas que eu vi Ah, mas esse é Pra mim é um moleque chato É isso Eu não vou mentir, pô Pra mim é um moleque chato Entendeu? Se ele mandou uma rima boa Eu vou falar Porra, rima boa Ele rima pra caralho Isso eu tenho que elogiar Ele rima bem Mas ele é chato pra caralho E é isso O Samuel versus Prado Teve muita rima Que ele mandou Que eu falei Caralho, mandou bem Só que tipo assim A gente tava torcendo pro Prado Se o Prado ganhasse Eu ia estar feliz Se o Samuel tivesse ganhado Eu ia ficar triste É isso, pô É igual tipo Tinha muita coisa que falavam Ah, ele é um personagem dele Porra, mas Personagem chato Aquela coisa de desmerecer os outros Chato Destratar os outros Chato E eu estou sendo chato Chamando ele de chato Sei lá, talvez eu esteja errada Mas não é uma pessoa Quem sabe um dia conhecendo ele pessoalmente E tal Mas Não tem nada contra ele É ele lá Nós aqui Pronto, acabou E é isso Para de ficar enchendo o saco Aí, porra Panelinha Não, é isso mesmo Caralho Que massa Eles colocando as imagens Caralho Caralho Ah, caralho Caralho Ah, caralho 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 Uh, cara Que ele ganhou um, cara Cara, com Big Mike vocês tem que aprender, rapaziada Com Big Mike vocês não tem o direito de chamar a disputa pro jogo nacional Porque ele vai jogar na tua cara, e você vai perder, isso que é foda Vai ter exposta Não tem como, cara Eu prefiro vir rimar com fome do que ver todos gritando pra fama Foi o que o Bigão falou e esse cara veio falar de fama Se você falar desse jeito a plateia escuta, mano, e as vezes se encana Mas eu corri pra caralho Meu parceiro no instrumental Pra ter Joyce e um JP Todos nós já fomos o meu Nundercroud Ele é do tanque, né? É, Joyce Eu sou o Gomes Enquanto ali vários aqui nem sabiam meu nome Também sou uma lenda e não me queixo A lenda de outro estado Bem-vindo ao Fora do Ex E toda hora mesmo a rima Isso é uma coisa que abaixa a autoestima Aí meu parceiro você vê no detalhe Fora do Ex, Fora do Palco no Freestyle Fora do Palco no Freestyle Por isso que eu sigo insano Fora do Freestyle Eu fiz as melhores do ano Gomes e Barreto toda segunda-feira E uma batalha dessa vale sua carreira inteira Oh, não vale a minha carreira Isso daí, mano Que isso foi o nome do Serasa Por isso que não arruma Até porque, amado Quando é tristeza É a rua Você pode mandar pra sua casa Independente do lugar Eu sempre vou abrir minhas asas E não é assim que arranca grito Manda rima crochê com um flowzinho esquisito Ela falou de lua Que prepotente Você não tá vendo o Deus do sol Te amassando na sua frente Uh! Irmão! Oh! Ai, ai, ai! Como assim, o J.P. Agora é muito importante Sabe por que tu vai ser derrotado? Porque a tua queda é equivalente A teu nariz empinado Então, tu joga Caralho Você é a morte na trilha Eu sou a queda da Bastilha Eu mostro que impira o corpo E o J.P. com a partilha Nariz empinado nessa trilha Antes de levantar o nariz Levanta a cabeça e a família Nossa senhora, velho A rima ficou melhor ainda Porque mostrou o ataque do outro, tá vendo? É Você também não? Acho que foi Sucumbiu Ele sucumbiu Depois da churra Que o J.P. te deu Sua rima sumiu Ae! Ae! Depois do dedo Temos as mãos Lá fora Pra fazer uma oração Igual o Leonardo Deixei sua cara no chão A não é cara no chão Minha cara no tapete Eu faço improvisação E você não dá o macete Junta as mãos De ciranda cirandinha A mão pra cima é Gank Dama Eu te matei com as minhas linhas É Sim, mas eu mando bem Mandando Gank Dama Casima de saiba bem Ai eu não to entendendo Agora eu vou entender o que explicou É mais de oito Ah não, é bem menos É Muito foda Eu também pago o pau pra ela Porque ela responde muito rápido Só que ela ultimamente Tá gaguejando muito não Ela tá dando umas travadas É que ela rima com o meu tapete E ficou com trauma Ficou com trauma Eu não intercalo Tô fazendo rimas E pisando no seu palo Eu sei que eu talvez Tenha atrapalhado O sonho de São Paulo Mas desculpa rapaziada Se eu atrapalhei o marketing Mas freestyle é sem roteiro O fora do eixo é real underground É Pode que eu baloquei real underground Eu não vi rimando nada A esse gano Você não atrapalhou porra nenhuma Você só fez uma palhaçada O que eu vou mostrando pra você Eu sou o Johnny O rei da rima improvisada Eu quero é ficar rico Batendo o otário do delineado Pra mim não é nada Igual bater em você ocursão Que vim pra decorada Eu vim pra ganhar essa porra E quem fica na frente Não vai arrumar nada Tá sendo que cê é o brabão Tá sendo que cê é o oponente Cê viu o tempo no lotado Ele é maluco Ele pulou na frente Pô Imagina o hype que seria Contra o Prado foi Imagina que a gente chamou E o Johnny Imagina Mas eu acho que era Pai capaz de dar merda Será? É que deu merda já É Que que é um peito Pai da cacaça Não, picadeira Não, violência não Galera Diga Que que é Que que é Que que é Pai Pai Como é que cê faz Sinceramente Sabe que eu rimo de novo Se você é o homem Mais rico que tem na terra Porque não derreteu ouro Para alimentar seu povo Uuuuuuuu Eu vou alimentar meu povo, mas antes disso eu vou furar o seu miolo Foda-se o ouro, pois eu tenho inteligência e na decadência surgem vários ouro que é de tolo Então meu mano, eu tenho a sabedoria, sabe por quê? Você tá de brincadeira Eu não quero ouro, isso aqui eu ignoro, pois ouro nunca vai encher a comida da geladeira É claro que enche amigo, ele pode encher a comida da geladeira O ouro é dinheiro, divide com seu parceiro, compra uma cama boa e até umas blusa maneira Você entende meu conselho, eu passei pela fome, eu vi isso no espelho Mas eu quero felicidade pro parceiro e quando eu chegar na loja, compra azul e o vermelho Caralho Nossa 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 Nossa, esse fome, pô A pessoa Mas não adiantou nada, porque ele não sumiu o saldo Não mandou uma rima, seus parceiros não estão salvos Meu parceiro, você não entendeu, não me disse a referência Magro não me responde, porque não tem competência Salmo 125, eu não sou ruim Confia em no Senhor, você não vai tocar em mim Eu também confio nele Ele tá falando o que eu falei de Deus Falei de Deus, meu parceiro, o que convém Porque Deus é minha única esperança Porque eu olhei pra ele quando não tinha ninguém Nossa! Nossa! Que pioto! Pô, calhou muito bem, né? A visão do... Que pioto! Ai... Caramba! Como que ele vota, né? Caramba! Esse eu não conheço. Caralho! Caralho! Foi boa, foi boa. Caralho! Caralho! Essa aí? Pô, essa aí foi boa. Foi boa, tá ligado? A rima foi boa, mas eu não vou gritar, pô. Só que ele foi te perdendo. Tipo, a resposta... A rima foi boa, mas Prado, uma seta. É isso, tá ligado? Mandou até um beijinho pra você? Caralho! 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 Você sabe que você é o pior, não gostou de como eu rimo, pego o mic e faz melhor. Estou fazendo toda hora que eu rimo, esse é exatamente meu trabalho, eu sempre faço melhor que você. Você está rimando quanto Pedro Prado, eu pedi e foi na primeira fase, demorou, mas eu já vou para cima, campeão da BDA há 6 anos, o cara aqui só mandou uma rima. Só mandou uma rima, só mandou uma rima, esse cara está falando besteira, é que uma rima do Xamuel é muito maior do que a sua carreira, é que uma rima do Xamuel é muito maior do que a sua carreira, cuzão. Eu sou campeão da aldeia, vai tu se fuder, então traz tua aldeia pra rimar aqui por você. Não, eu estou rimando com a aldeia, eu não estou rimando com a aldeia, sua rima, mano, é muito feia, que favela que você representa, entregou quanta cesta básica, o seu rap é de maquiagem, eu te mato num passo de mágica. Que favela que eu represento, demorou eu que vou matar, eu sou da Santa Cecília, favela, cuzão, sua casa tem três andares, cê fala que cê é favelado, mas eu que sou o Xamuel, no Natal passado, na minha quebrada, eu tenho mais presente que o Papai Noel. Essa aí foi muito boa também, né? Cara. Tenho feliz por saber que ele faz essas coisas na hora. Segura, 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 pré-segura. Pra começo de conversa, se ponha no seu lugar, é sério que de playboy você quer me tirar, cê assistiu a favela e hoje quer tá no meu lugar. Foi isso que cê fez, tá na correria, se acha a favela, quer ser um prado por um dia, seu amigo deu-lhe um via, playboyzada da cena, meus amigos é os menor pecinha, só o menor problema. Ai, ai meu Deus, ai meu Deus, fudindo, esse cara rimando, só se garante com o amigo, cuzão, não entendeu que eu faço fim, você dá a vida pra nascer onde eu que nasci, e você não, esse não é o seu lugar, cê fala de amigo, pra poder me intimidar, amigo, seu amigo é o Johnny, a semelhe, então entra no meu bolso e faz companhia pra ele. Essa aí também foi boa pra caralho. Essa aí também foi boa pra caralho. Sempre fazendo ela. É. Sem maldade, vai com as suas decoradas pro caralho, e deixa quem é improvisador fazer o trabalho. Fazer trabalho o quê? Se você cagueixou, esse cara tentou, só que ele não trocou, você falou do meu tênis, não revigora, na pata ali no tênis, cê sempre tá na minha sola. Nossa, que legal, tá vendo como cê não é um moleque marginal, eu tô no seu pé ou sou a cachorra? O seu tênis é da hora, olha o que eu faço com essa porra. Caralho. Caralho. Caralho, isso que eu falo, pra mim, o Samuel mandou muito decorada nessa aí, mas foi boa, tá ligado? Caralho, tem muitas situações boas dele. E eu vi que cê rima bem e barulho, e ele quero ver na favela. Que favela, só fala de favela. Ai, cuzão, sua casa tem três andares. A favela que o Bradu conhece, não é que nem a do Xande, porque ela não tem pilares. E você fala disso, irmão, e é por isso eu tenho disciplina. O que a sua casa, ela tem de andares, é o que cê vai tomar de rir. A sua casa, ela tem de andares, e é a casa de um moleque maloqueiro. O primeiro andar, eu deixo pro cartão, o segundo pra folha, o terceiro pro dinheiro. Caralho, olha essa. Muito engraçado. Eu quero ouvir o Quito, eu deixo pro corpo do SMC. Essa é a nossa diferença, tá ligado que é freguês? Ele fala de uma casa que ele ainda não fez. Minha mãe já mora em uma com três. Essa é a nossa diferença, a prioridade. Eu sou pimentin, esse é o tênis. Eu comprei uma casa, eu já tenho um carro, sem gastar o seu dinheiro no tênis. É sério. Eu tenho assim, ó. Eu tô pra mim na minha caminhada e tudo aquilo que no mundo Deus me deu. E ele me deu uma mente para pensar. Uma boca pra falar e pra fazer o meu frio. E uma mente pra poder usar tudo o que eu tiver. Pra poder assassinar os MC. Tenta, tenta assassinar os MC. Tenta, tenta assassinar os MC. Tenta, você é amável, mas você pousa. Como se você jogasse futebol, você cumpre a tática, mas você não ousa. Hoje a noite eu sonhei que eu tava cercado de ratos. E eu pisava em maribosa. Engraçado, você subiu no palco. Acho que Deus tá querendo falar alguma coisa assim. Sim, ele tá, ele tá. Põe, eu falo meu fato. Ele disse que sonhou e dá. Olha o início daquela rimota. Você é convenção de vagabundo. Tá vendo o microfone vai virar minha pauta. Eu sou encantador de ratos. Na batalha eu encanto todo mundo. Ele encanta todo mundo, mas que cara chato. Se ele disse que é encantador e encanta todo mundo. Acabou de chamar todos vocês de ratos. Você tá achando engraçado. Eu vejo rato. É o chave que é mais engraçado. A plateia deve ter ficado tipo... Caralho, é verdade? Cara, nem vou gritar nem aqui. Ele é rato e eu não sou linguido. Bem vindo ratos na sua cozinha. E você lembra? Eu diz que é uma musculatura. Tocamente para a Britney. Eu não sei. Quantinho. O que é isso, mano? Tem palavras, mano. O mal do rato quando ele cai numa ratoeira É que ele não entende o porquê o queijo vem de grato Essa aí foi muito boa, cara Nossa Caralho Sim Ele está indo Ele está indo Só que sem maldade O problema não vai ficar Passei delineado Agora eu tô rimando Alguém não tem que entender o que esse cara Porque com o Breno ele tá apanhando Muito foda É gente, viu? Muito boa Manda rima do Dudu E eu luto por causas nobres Você luta por causa nobre Porque sua classe é nobre E o J não faz hobby Luto na classe pobre Meu mano Que rima do Corinthians Eu mandei Mandei no ano passado Que resposta com dele E com um delay E correr moendo, tá, mano? Eu só vou perto do sol Aí confirmou o que eu falei Feche nozol O J pensou acima Apelando pra de futebol Vindo um balde de lixo Foi para o Jardim das Flores Ninguém te avisou Que isso daqui é Libertadores Ninguém te avisou Que isso daqui é Libertadores Vindo um balde de lixo Foi para o Jardim das Flores Nas paredes com bicho Nas paredes de amores E essa decorada Que você fez os bastidores A cara do Fudeu Cantela O Jardim das Flores O Jardim das Flores O Jardim das Flores Porque eu durmo em um colchão no chão Você tá entendendo, cuzão? Eu dormia em um beriche antigamente E dividia com a minha prima E sinceramente, ela falava que não tava embaixo O monstro tava em cima Você é brilhante, eu só tosse brilhantismo Na verdade, eu não sou o detergente Eu quero ganhar a competição, eu me sinto no divergente Divergente, eu penso diferente Eu saio desse solo, eu me sinto insurgente Você tá entendendo a todo momento Porque o Big Mac é a revolução e o movimento Caralho, caralho Sabe que minha bala é de vibrânio Só que eu sou preto de dedo A polícia faz isso, por isso eu blindei o meu crânio Mas você tá ligado, vagabundo Lá no MMA ou Fast e Undertaker Ele falou que é o Hitman Tô com o do Franço, o famoso hitmaker É o famoso beat Olha a Gireme, tem um cara que faz o beat Você sabe fazer aquele scratch? Se possível, agora você risca Risca, você não consegue fazendo essa conquista? Agora ele começou a riscar, mesmo a coisa que eu faço Com o nome do Nel na lista É, era o cara que faz o beat Ele falou que eu não ensino R.A.P É, era o cara que faz o beat Eu tenho muita bagagem Esqueceu do track, ser da negra E do sabostagem Eu conheço e com todo respeito E também esqueceu da MV Viu nesse conceito Camila CDT Por isso que eu aceito Quem é você pra falar de respeito? Caralho 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 Mato só o sugrungindo Sabe que eu não tô fugindo Falou que eu nasci meando Se fuder eu vou morrer rugindo Mas disse que eu era uma cobra O sistema matou João Pedro e Marielle Então eles nos vem como cobra Eles querem que eu troque de pele Eles querem que eu troque de pele Só que pode você ser com ela Marielle eu botei na camisa O nacional eu respeito ela Você falou que bota rugindo Só que sabe que é sem caô Ô leão você tá confuso Não é rugindo É gemelo de dor Não tô gemelo de dor Porque a leão nunca morre pra zebra Você botou ela na sua camisa E eu botei o ioga na gaveta Mas é por isso que eu correi a chave Peguei a maçadeta Na minha gaveta tinha algo tão valioso Era você não mesmo Ai eu não morro pra zebra Eu acho que tá louco da ideia Só que se é leão Sou leão de judá Mato leão de neveia Ele falou que bota numa gaveta Tremenda ironia Então acho que o ioga é glock Se a mente esquenta o coração esfria Se a mente esquenta o coração esfria Mas aí atrofia E logo em seguida Você morre de hipotermia Não entendo como trouxe na pele O xarope não é da rochelle Hoje coloquei numa gaveta Mas não vai ser na do IML Só vai ser na do IML Só que agora sabe eu checarou Na gaveta do IML Vai ser do que o ioga matou Eu vou morrer de hipotermia Essa agora que você é a vontade Droga morrer de frio Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Achou que se ia ter mensagem Do seu óbito Eu li assim na nota O ioga matou um monte Mas morreu pro jota Caralho all these Caralho O i inner O i 5 4 3 2 1 Nossa, repia, cara, repia tudo, velho Caralho, mano Muito massa, velho, tipo, pessoas que ele eliminou ali comemorando com ele, né Pô, esse aí, mano, é muito difícil, mano Nossa, velho E por mais que, tipo, teve muita rima aí que a gente já tinha visto Continua, teve algumas que teve o maior contexto, no caso Tipo, o ataque pra ter a resposta, no caso, né Mas mesmo revendo, é muito gostoso, cara Muito pico Enfim, rapaziada Eu sei que vai vir um monte de gente vindo sobre o assunto do Samuel aí nos comentários E eu acho que eu nem vou ter o que responder, velho É isso, eu penso que você quiser Só pra deixar claro, não sei o João, mas, tipo, eu, não é que eu não gosto dele Só não é uma pessoa, tipo, que eu sigo, uma pessoa que eu procuro ver as coisas Igual JP, Barreto, César, Prado, Big Mac Essas pessoas eu procuro ver as coisas, entendeu Se você acompanha o Samuel, você gosta dele Você seja feliz É, tipo, de boa, cada um, cada um Para a gente encher o saco E é isso, mano É normal Às vezes a gente tá enganado Eu não conheço o Samuel, não sei da essência dele Não sei da personalidade dele Mas pelas poucas vezes, pelas poucas vezes, pelas poucas coisas que eu vi dele Não foi algo que me agradou muito Então eu parei de procurar, entendeu Foi só isso, nada É isso, para de encher o saco E é isso, vamos deixar o vídeo original aí na descrição Espero que você tenha gostado do vídeo Espero que a gente já tenha batido 100k, né Eu espero também Enfim, né, estamos gravando tudo no mesmo dia Mas enfim, aqui é o último vídeo É aqui pra você se inscrever Se inscreve no canal E é isso aí, vai receber a próxima notificação E não se esqueça de você não se inscrever E pum